Mais de 350 mil amazonenses estão com o nome no SPC. Uma campanha quer diminuir esse número. As negociações podem ser feitas até o dia 30 de novembro. Roberto já sabe onde vai aplicar o 13º dele. Uma parte eu vou investir e pagar em dívida, né? E a outra parte eu vou guardar até o mês de dezembro para juntar com o restante e comprar os presentes de Natal. Negociar as dívidas é o que cerca de 50 mil pessoas devem fazer para não começar 2016 no vermelho. Tem muita conta para pagar, né? O dinheiro que vai chegando aí já está tudo compromissado em conta. Não vale nem para pagar tudo, né? Uma campanha da Câmara de Dirigentes Logistas de Manaus que vai até o fim de novembro vai ajudar os inadimplentes quitar os débitos. É uma oportunidade para quem está negativado fazer uma negociação com o seu... aonde ela comprou e assim tornar mais fácil e mais viável. É melhor você ter o Natal com um nome mais limpo que você pode comprar uma coisa para os seus familiares do que perder essa oportunidade. Esta ótica no centro da capital, por exemplo, vai oferecer descontos aos devedores. É só trazer o CPF, RG, entendeu? Nos procurar que a gente pode negociar melhor, entendeu? Parcelar essa dívida. 1.300 empresas participam da campanha. Os interessados devem comparecer às lojas em que estão em débito ou à sede da CDLM na Djalma Batista. Muita gente não abre mão de um pão quentinho, não é? Mas as vendas caíram nas padarias e os donos criaram sabores diferentes para atrair a clientela. Ah, se o cheirinho de pão quente passasse pela televisão. Ele combina com quase tudo. Um ovinho, um queijo, um presunto. Só manteiga já é suficiente para mim. Tem que ter o queijo. O pão é um dos alimentos mais antigos da humanidade. Difícil encontrar a data precisa da criação. O consenso entre os historiadores é que ele surgiu antes do nascimento de Cristo. Mas uma coisa é certa. Hoje a fabricação é bem mais rápida. A gente demorava em torno de 30 minutos. Hoje a gente faz em 5 minutos, em 10 minutos. O setor de panificação e confeitaria movimentou em 2014, em todo o país, cerca de 82 bilhões de reais. Mas esse ano o cenário não é nada animador. Segundo o Sindicato de Indústrias de Panificação, o consumo do pãozinho de cada dia diminuiu. O cliente procurou outra alternativa de consumo. E isso vai ligar também direto à questão salarial, que é a questão de demissões. Para atrair o consumidor, o jeito é ser criativo. E tem dono de padaria apostando em novos sabores de pão. O custo realmente é mais baixo do que a nossa principal matéria-prima, que é o trigo. Então hoje na panificadora a gente oferece lá o pão com açaí, a gente oferece o pão com banana. Mas mesmo com o setor da panificação, sentindo diretamente os efeitos dessa retração econômica, teve gente que nem percebeu. E o pãozinho continua indispensável para muita gente. Não existe nada melhor do que pão. Pão quentinho, com manteiga, a gente adora. E na série de reportagens Amazonas Terra da Gente, nós mostramos hoje um pouco da paixão dos amazonenses pelos peixes. e as pesquisas sobre o reaproveitamento das carcaças como fontes de proteínas. Amazonas, terra da diversidade. Dos rios e lagos vêm esta abundância de peixes. E são muitas as espécies. Cerca de 2.300 estão catalogadas. Mas a estimativa é de que existam quase 5.000. E dentre tantos pescados, tem o surubim, a matrichão, o pacu, o pirarucu. Mas você sabe bem que o mais querido por aqui é também um dos mais famosos. Para mim, o prato preferido meu é o tambaqui. Assado, caldeirada. O gosto é, a perda do poder comprar, mas é o tambaqui, né? A carne desse peixe é muito apreciada. Por isso, ele está entre os mais consumidos. E junto com outras espécies, representa 90% do consumo. Como aponta este pesquisador. Variando de um local para outro, talvez 100 espécies na Amazônia sejam importantes em termos quantitativos, comercialmente falando, como alimentação. São nas feiras e mercados que os amazonenses encontram boa parte dessas iguarias da região. E por aqui o peixe é alimento e profissão. Há 20 anos, seu Domingos repete esta cena. Trabalhar como peixeiro para ele é sinônimo de orgulho. É daqui que vem o sustento da família. Eu acho que o melhor ramo é o peixe. Está entendendo? Porque tu compra o peixe hoje e praticamente hoje mesmo tu já leva o lucro, entendeu? É com muita prática que se trata peixe por aqui. Todo o trabalho é para ele ficar no ponto. Só espera dos clientes. E olha que são muitos. Na casa do seu Arnaldo, comer o pescado já é tradição. Duas, três vezes. Tem cliente que come peixe, aí come tabaqui, pirarucu de vez em quando. O seu Osmar é outro que não abre mão de um bom peixe. Pode estar bonito pintando. Você olha nos olhos dele. Se estiver vermelhinho ainda, é fresco. Pode comprar e levar, que eu garanto isso. De acordo com a Secretaria de Produção Rural do Estado, são consumidas 220 mil toneladas de pescado ao ano. Só o Jaraqui é responsável por 34 mil toneladas de todo o consumo. É o mais degustado por causa do preço acessível e da abundância. Afinal, quem come Jaraqui não sai daqui. Encanta várias pessoas, né? Não digo só do Brasil, mas digo do mundo inteiro. O nosso peixe, ele é apreciável em qualquer lugar. Mas para os pesquisadores, o valor dos peixes da região vai além do sabor. O doutor em ciência de alimentos, Rogério de Jesus do IMPA, estuda para aproveitar cada parte das espécies. Ele desenvolveu uma técnica para extrair da carcaça do pirarucu proteínas para serem misturadas a outros alimentos. É feita ainda uma composição com outras proteínas para acelerar a reação química. A proteína do pescado, ela tem essa grande vantagem, o seu valor nutritivo, porque ela é completa, tem todos os aminoácidos essenciais para o desenvolvimento humano. A ideia já foi patenteada e as pesquisas não param por aí. É também aqui neste laboratório que os professores Gilvan e Terezinha estão desenvolvendo uma barra de cereal feita com a farinha do osso do tambaqui, rica em sais minerais. Barra de cereais em bolo, acrescentar no leite, fazer biscoito, seria para a nutrição humana, seria um excelente produto. A questão do formato, sabor, textura, e acredito que a gente vai lançar no mercado um bom produto. Se a barrinha fizer sucesso, como os peixes fazem com os amazonenses, terá a venda certa. Viver do comércio do pescado e de tudo o que vem dele aqui em Manaus, é tradição para muitos. Seu Aldenor é um exemplo. Dono desta peixaria há 41 anos, revela o segredo para se manter por tanto tempo no ramo. O difícil é manter a freguesia com a qualidade da mercadoria. Eu aqui venho freguer do mundo inteiro. Do balcão das peixarias, o pescado, seja ele de rio ou de cativeiro, vai parar na mesa do consumidor. É que não há como negar. O peixe é uma iguaria muito apreciada na culinária amazonense. Porque é um alimento saudável e ainda tem um sabor irresistível. Uma delícia, com certeza. Caldeirada de tucunaré, eu sempre gosto. E com os acompanhamentos, então, fica ainda melhor. Nós temos o baião de dois, que é uma tradição, o próprio limão e o tucupi. Em Manaus, existem dezenas de peixarias. É difícil encontrar uma que não disponha das espécies mais consumidas. E há um motivo para isso. Foi a produção da piscicultura que fez com que os restaurantes abrissem. A pesca é sazonal. Existe uma determinada época do ano, quando você tem a produção daquele peixe. Nas outras épocas, você não tem. Enquanto a piscicultura, você programa quando você quer ter a sua produção. A caldeirada de tambaqui é um prato tradicional aqui no Amazonas. E eu, como um bom manauara, filho da terra, adoro uma caldeirada de tambaqui. E a boa notícia é que dos peixes mais apreciados, nenhum corre risco de extinção. Isso significa que a caldeirada de tambaqui do Fernando está garantida. Delícia, né? Por hoje é só. Você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no portal Em Tempo. Também pode interagir com a gente por meio do nosso número do WhatsApp. Um ótimo final de semana para você. A gente se vê amanhã no Jornal Em Tempo de sábado às 18h20. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri